Olá Dinha, tudo bem com vocês? Aqui é o Leonardo, mais um vídeo no canal e hoje a gente vai jogar esse jogo. Bora já. Tá começando. Aqui é o jogo do Cicuzital. Acho que eu vou ir, deixa eu ver. Acho que eu vou ir, é o Nudo do Canto. É o Nudo do Cicuz. E aí? Wee 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 Tchau. Estou pegando o dinheiro para gastar. 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 Estou pegando o dinheiro para gastar.